O que você gosta e mais um pouquinho, Planeta Verão é talento, fora d'água e dentro d'água. Né? Olha só, Maria Paula e Fernando Serra, o Xuxa. Agora eu já falei o seguinte, quando tá comigo é Xuxa. Xuxa, a Tata que começou com isso. É, não pode esse negócio de Xuxa, porque Xuxa dá pra cá os dois, tô, hein, entendeu? Tá combinado então, né? Só comigo você vira Xuxa, tá bom? Depois Xuxa de novo. Depois Xuxa de novo, depois tu volta pro teu Xuxa, tá? Se não, não dá. Que cara! Que bom tá aqui! A gente se encontrou na gravação do final de ano da Globo, aí foi uma, eu e ela assim, o Xuxa! E ligaram os olhos assim, uma mamãe aqui, eu gostei tanto de te ver aqui na ilha, é legal, que bom. Vamos bater um papinho aqui, vamos deixar esse papo aqui no nosso Planeta Verão, bem livre, leve e solto, ok? Ok. Eu tô solto. Tá solto? Olha aqui, intimidade total, o cara já veio de chatinho, acabei de fazer uma massagem nele também. Cheia de óleo já, tá cansado. Vamos falar um pouquinho com você, Xuxa. Claro, Xuxa. Fernando, cara, conta aí, como é que tá o teu coração? Tô sabendo que o teu coração tá ocupado. Totalmente. Totalmente? Espaço pra mais nada, só pra minha filha, pra minha família e pros amigos. Mas o resto tá só com ela. E aí, agora é vai ou racha? Vai, né? Vai, né? Espero que não rache tanto se perder, ou não rache nunca, se Deus quiser. As pessoas que te conhecem falam que você é um cara que se dá muito, é apaixonante, ama demais, dá demais, quer demais. E te atrapalha tudo isso? Todos os relacionamentos que você teve, você achou que ia ser o último? Ou você acha que é esse mesmo que você tá sentindo, que o teu coração tá dizendo e a gente vai ver, de repente, o Xuxa, o Fernando entrando na igreja lá com a gata, casando? Eu acho que é esse. Eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Eu nunca tive uma relação de carinho, sempre tive, sempre fico muito carinhoso com todo mundo, com todas as pessoas que estiveram do meu lado. Mas assim, de bater e de ficar junto, de ficar o tempo todo, 24 horas, dormindo, acordando junto, sem ter nenhum problema nunca, e ter o mesmo jeito do que eu. Todas as coisas que eu gosto de fazer, ela gosta de curtir, ela gosta de curtir, ela gosta de ficar em casa, ela gosta de cuidar das crianças. Quem é pra eu? Tá todo mundo curioso aí, como é que vocês se conheceram? Conta pra gente. É a Maria Carolina Costa, eu conheci ela cinco anos atrás, era uma amiga minha, continuou sendo amiga por vários anos. E continua sendo, sabe que é uma amiga agora mais especial? E continua sendo amiga com um carinho maior. A gente acabou se conhecendo em outubro, realmente, de ficar junto, quase embaixo do mesmo teto, umas oito semanas. Até agora, né? Que paixão arrebatadora, meu Deus do céu! Há anos correndo atrás, né? Nadando atrás, há anos nadando atrás. Acho nadante, já chegou antes. Maria Paula, e você? Conta pra gente como é que tá a sua vida. As coisas que aconteceram no ano 2000 foram legais pra você, foram marcantes, e o que você acha que agora, esse ano de 2001, vai acontecer? Sempre com esse sorriso na cara, mesmo levando umas pauladas de vez em quando. É, a vida, né? A vida te dá, te toma, é uma loucura. Mas eu sou muito positiva, né, Xuxa? Tenho uma fé inabalável, assim. Eu sei que as coisas vão dar certo, Eu sei que, sabe, se a gente se entregar mesmo, de coração, o que vem é sempre muito bom. Se a gente planta um monte de florzinhas lindas, elas vão crescer, dar um perfume maravilhoso. Então é isso. Continuo batalhando, amarradona. Tô com meu namoradão, Rodrigo. Tá tudo super bem. E só o projeto pra filhos que ficou agora um pouco adiado, assim. Pra mais, daqui a algum tempo, até eu conseguir elaborar toda essa história, que foi muito, realmente, muito forte na minha vida. O que que você acha... Porque todo mundo fala, cara, quando você faz as tuas coisas, as tuas imitações, é um negócio que fica na cabeça da gente. Eu sei que você já falou, por exemplo, sobre o trabalho com a Regina, né, que foi da Letícia, que você estudou bastante pra fazer. Mas quase todos os trabalhos que você faz, é um negócio que a gente se diverte, a gente vê que tem uma coisa muito profissional. Você realmente pega uns lancezinhos, você se modifica. O teu rosto, que assim, fica outro clima, né? Eu me reconheço, eu olho, gente, eu tô a cara da Débora Seca, não tem nada a ver com a Débora Seca, olha aqui. Quando eu faço a íris, fica igual, é muito engraçado isso. Mas isso é um trabalho de equipe. Isso tem, é claro, o meu mérito, que fico ali estudando, observando, mas tem a Rose, que é minha maquiadora, que faz milagres. É realmente, sabe, o figurino. Então tem todo um clima que todo mundo arma. E aí vem com aquele texto, sempre maravilhoso, que é, acho que o melhor que a gente tem no Cacete Planeta, é que é um texto sempre super atual, falando das coisas que estão acontecendo. Acaba novelas, laços de família, entra em esculachos de família. Entra em cima. Então, eu acho que tá tudo a meu favor ali. É só chegar e mandar ver mesmo, fazer com amor, fazer, sabe, querendo mesmo, dando tudo de mim ali, tá dando certo. O que que tá faltando pra você agora? Lembra que eu te falei da última vez que eu vim no seu programa que o meu sonho era fazer cinema? Lembro. Vai sair o filme do Cacete Planeta. Ai, que bom, Maria Paula, que legal. Nossa, o que que a gente pode esperar desse filme? Bom, espere, porque vai ser da pesada. Que bom, cara. Então, vamos esperar aí, hein, galera. Agora, Fernando, falando do negócio que vai acontecer agora nesse ano, tu ficou meio entalado com as coisas que aconteceram no ano 2000 aí? Depois da Olimpíada, eu tava até meio ainda me acostumando com a ideia. Um pouquinho antes já aconteceu o machucado no teu pé. Eu torci o pé, rompi o ligamento, aí fui pra Olimpíada com o ligamento rompido, nadei e consegui a medalha de bronze, que era um sonho. Primeiro já tá indo pra Olimpíada, depois o pé machucado. E lá a medalha que eu tanto sonhava era uma medalha olímpica. Claro que com o treinamento todo, eu queria ir um pouco a mais. Nas provas individuais, ter a chance, brigar pela medalha. Não pude nem competir nas provas individuais e nadei só o revezamento. Consegui a medalha de bronze. E depois dali, eu tava já me localizando de novo no mundo da natação, treinando, já depois que eu cheguei. Uma semana e meia depois de novo, pé frouxo, torci de novo, rompi mais dois ligamentos. Ai... Inteiros. Então, agora, fiquei oito semanas aí fazendo fisioterapia, tratando. Só a massagem. Só a massagem, tentando recuperar, emagreci um pouco. Mas agora eu vou voltar, vou ficar uns três meses aí fazendo mais fisioterapia. Mas quando eu voltar, eu vou voltar pra arrebentar. Eu decidi que natação, esse ano de 2001, quero ir bem. Quero ir bem numa competição no Brasil. Agora, Fernando, o que você acha disso tudo que aconteceu? Por exemplo, o que nós vimos foi muita gente reclamando que o Brasil... Tudo que a gente já sabe, né? Não se entiva, tarará, que mais outros esportes, esporte não, esporte amador tá deixado, a gente já sabe disso, a gente já ouviu isso. Mas o que tem que ser feito? Você que tá dentro, porque a gente que tá fora, ouve muito papo quando tá na hora das Olimpíadas, quando tá acontecendo. Mas você que tá dentro aí, o que que tu acha que tem que ser feito pra mudar esse quadro? Muita coisa, né? Primeiro, acho que a organização de esporte no Brasil tem que ser mais organizada e pegar esse dinheiro e investir nos atletas. E depois pegar uma verba e investir nos atletas que estão iniciando. As empresas privadas terem apoio do governo, ou de incentivo fiscal, o que for, mas com controle certo, que invista nos atletas e não façam o medo do governo, que as empresas paguem mais pra recuperar o preço do imposto, tudo, e acaba dando uma verba menor pro atleta, mas que seria o suficiente pra aquele atleta. Então, acho que tinha que ser tudo bem controlado, bem estudado, e incentivar, principalmente, o empresário brasileiro a acordar. Que se o atleta não desse lucro, os Estados Unidos não pagavam 36 milhões de dólares com o Michael Jordan por ano, o Ronaldinho não faria os milhões que faz, Sampras, Guga, isso é uma prova que o esporte traz, vende produto, vende saúde, é uma boa imagem, e lá fora todo mundo investe. Aqui no Brasil não, o empresário patrocina e quer o retorno imediato numa coisa que ele não investe. Me patrocina, mas ao mesmo tempo tem que gastar uma verba também, um comercial, pras pessoas saberem que eu uso o produto, que eu sou... E aqui no Brasil não, eles querem patrocinar e que fique nisso, que quando você aparecer na televisão, em muitas televisões, você não consegue aparecer o tempo todo com o patrocinador. Então é difícil para o empresário. No Brasil a mentalidade não é de sonhar grande. Sonha pequenininho, sonha com um momento rapidinho, que é em um mês o retorno. Caramba, hein? E pior é que é isso mesmo, né? A gente tem tantos talentos, né? E é isso mesmo. E cobram uma medalha de ouro o tempo todo, numa Olimpíada. E você sabe que no meu programa, às vezes, vão sempre crianças, né? Jovens mesmo, crianças, que ficam falando, olha, a gente não tem tatame, não tem nada para treinar. E são campeões já, sabe? Pequenininhos. Ou seja, já esbarra já na escola, já esbarra já no início. É isso aí, mas a gente tem incentivo na escola, na faculdade, bolsa de estudo para o atleta ser bom. Eu fui reprovado na faculdade porque eu fazia natação. Fui reprovado na natação no Brasil. Quando eu estava indo para o Mundial, eu tinha que entregar a nota antes. Falei, pô, mas eu vou estar no Mundial, não vou poder entregar antes. Posso entregar agora? Não, mas a data não é ainda. Acabei não podendo entregar na data que eu tinha que entregar. Fui para o Mundial, ganhei o Mundial. Entreguei um mês depois e fui reprovado na natação na faculdade. Isso aí é um incentivo que o brasileiro tem. Aí eu prefiro largar a faculdade e me dedicar na natação, que eu acho que eu fiz muito melhor. Mas a maioria não consegue conciliar estudo e o esporte. Segundo, não tem o apoio do esporte para estudar. Uma criança carente que se dedique em um esporte, que consiga uma bolsa em uma faculdade privada ou em um colégio, pô, um incentivo muito maior para surgir mais talento. E aqui no Brasil não tem. E, Maria Paula, por exemplo, você que faz um programa onde tira... não é que tira sarro. Na realidade, fala a verdade com um pouco de humor de tudo o que está acontecendo. Faz uma crítica social, né? Uma crítica política, uma crítica social. E o lance... o que você acha que mais precisaria agora no nosso momento? Por exemplo, a gente está vivendo agora um novo milênio, né? 2000 já foi, já acabou. 2001 está aí. E as pessoas estão... Falando sério. Eu acho que a mudança é individual. Eu acho que tem que vir de dentro de cada pessoa. Acho que a gente tem que ter uma mudança de valores. Ao invés de todo mundo ficar querendo acumular para si, ter bolsas e isso e aquilo, a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a ser um povo. A gente tem que ter identidade como povo. Sabe? Eu acho que a gente tem que voltar para dentro, ver quais são os valores. O que é valor mesmo? É amor, é amizade, é saúde. São as coisas que realmente valem na vida. É ar puro, é chuvinha limpa. Se a gente bobear e continuar poluindo, e só pensando em dinheiro, em trabalho, vira um estressado, desperdiça a vida. E eu estou vendo isso acontecer direto, assim. E eu acho que isso é um equívoco. Se as pessoas parassem para, sabe, se entender mesmo, se aceitar e se respeitar, aceitar os outros, ter mais paciência com os outros, acho que essa é uma chave, é individual. A mudança tem que vir de dentro. Então, Maria Paula, faça uma coisa para a gente. Já que a chuva está correndo solta, a gente já está falando alto aqui, galera, eu vou pedir para que ela faça uma... Olha um personagem teu, escolha você. Personagem meu. Um clima aí. Vai. É, deixa eu ver. Eu vou fazer a Maria Regina, quem é que eu mais gosto? Então tá bom, peraí. Tinha que estar preto o cabelo, mas vocês fingem que está, tá? Usem a imaginação. Sua anta despossuída, por que é que você vai se casar? Você é um gato desse. Como é que você vai fazer uma coisa? E você? Tá me olhando o quê? Sua, sua mulher linda. A Letícia é muito maravilhosa, né? E tu quase apanhou na rua também, né? Deu que brincadeira que tu fazia, né? Juntos com ela, né? Eu ia xingando todo mundo, baixava a personagem. Fala a boca, sua anta despossuída. Você não sabe de nada. Para de falar besteira, cara. Então, suas anta, do outro lado. A gente sai daqui que tá todo mundo se molhando, entendeu? E você do Planeta Verão vai ficar curtindo agora o Planeta Verão embaixo de chuva. Valeu aí, brigadão. Beijo. Ih, canhainhão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.